Cachorreira é um dos personagens mais subestimados do jogo. Ele tem um kit muito forte, tanto de longo alcance, como um combo de perto muito bom. Ele ajuda bastante na dupla, pois ele é um personagem de apoio e dá muito dano. Vamos conferir tudo que ele pode fazer pelo seu time. Bora lá! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é CK e a gente já tá aqui com ele! Cachorreira, ó! O monstro, o famoso cachorreira. Mano, cachorreira faz o quê? Taca bola de fogo, ele taca raio, ele vira uma bola. Mano, ele faz tudo. Truques! E assim, vamos lá, vamos lá. Cachorreira, mas ele não tem passivas, tá? Nenhuma passiva ativa, pelo menos nenhuma passiva que não seja de skill, tá? As passivas dele são todas de skill, não tem uma passiva dele de ficar no ar, planar, essas coisas. E os ataques básicos são? Ataque pra frente é o combo de 3 hits aqui, ó. Bacaninha, tá? Ataque pra baixo é a cauda que quebra shield. Tá? Muito forte. Ataque pra cima é uma acostada pra cima que você pode dar carregada e também quebra shield, tá? Isso é bem importante. E o neutro dele é o cuspe da bola de energia. Isso daqui, mano, é bem forte, tá? Isso daqui, ó, são projéteis absurdamente fortes, tá? Depois que você ficar pelando um pouco, você tem uma redução de ataque ali. No ar, você abocanha pra cima, pra cima, né? Pra frente, você vira a bola aqui, ó. Isso daqui é muito bom pra combar o cara, tá? Pra você entrar num combo, entrar com isso daqui é muito forte. O neutro é a bola de energia ainda e pra baixo é a caudada pra baixo, tá? Os ataques especiais que a Johrena tem. O neutro, você pode linkar um aliado e aí o cara que tiver entre você e seu aliado toma dano. Aí você consegue puxar o seu aliado também, tá? Pra onde você tiver. Você consegue salvar o seu aliado. O especial pra cima dele é o joga o cristal, que aí você coloca o cristal aqui, ó. E você deixa buffs de energia pro seu aliado, tá? E pra você também. E fora o dano que você dá com os caras, tá? O especial dele pra baixo é a bola de fogo, que aí você ataca uma bola de fogo que cresce com o tempo ali. Você viu que ela deixa uma marca de fogo no chão. E aí tem um combo bem interessante, que se você atacar a bola de energia por essa marcação aqui da bola de fogo, ó. Se eu usar, minhas bolas vão causar fogo no cara também, tá ligado? Isso é bem forte. Pra frente ele dá essa agarrada aqui, ó. Tá? Quebra a armadura do cara, tá? Isso aqui é bom também pra você iniciar ali e quebrar um pouco da postura do cara ali. Dá uma punidinha no cara. Na verdade, o neutro você faz o raio de novo. Pra baixo você ataca a bola de fogo pra baixo. Pra cima você vira uma bola. Aí você fala, como assim você vira uma bola? Exatamente, você vira uma bola, você ganha velocidade de movimento, tá? E aí você consegue virar uma bola e voltar, tá? Então tipo assim, ó. O cara me arremessou lá, eu posso virar uma bola e correr pra cá e consigo voltar mais fácil pro mapa. O seu olhado pode pegar e te arremessar nos inimigos, tá? Isso aqui também é uma possibilidade quando você tá em forma de bola no seu especial pra cima. E pra frente ele tem o giro, tá? Ele faz o giro que também quebra a armadura, tá? Então ele quebra muita armadura e ele dá bastante dano, né? Em relação a isso, ele tem bastante gol. E vamos falar sobre os perks do cachorro rena. A primeira vantagem do cachorro rena é a penugem de fogo, tá? Essa daqui, ó. Você vai pegar. Toda vez que você usar uma bola de fogo nos caras, seja de cima ou de baixo, o fogo ele fica maior. E ele causa dano em uma área maior, tá? Contindo ali no cara, ali, ó. Tá? Então você vai causando dano no cara. Pá, bacaninha. E a outra vantagem dele é o amigo cristalino. Então, toda vez que você usar o cristal aqui, ó. Você vai com ele aqui, ó. Joga pra cima. Ao descer, ele vai me seguindo, tá vendo? Aqui, ó. Ela não vira mais um skill parada, tá ligado? Ele começa meio que vir atrás de mim. Então, é muito, muito bom, tá ligado? Isso daqui é muito forte. Os dois perks deles são muito bons, tanto pra solo como pra duplo, tá? Esse aqui, esse cristalzinho aqui, mano, salva vidas. Antes de a gente falar dos combos, eu vou falar das vantagens. Como o Cachorrena é um personagem que tem bastante projétil, eu recomendo usar o Fazer Chovercara. Pistoleiro. É muito bom, tá? E uma coisa que eu gosto de usar com ele é a velocidade de esquiva, tá? A velocidade de esquiva eu também gosto de usar. Mas não só por ele, né? Você sabe que eu gosto de usar a velocidade de esquiva em quase todo mundo. O Cafezilla é bom com ele. Eu escolheria você usar a redução de dano, ou você pegar uma coisa que combine com o seu aliado. Eu, geralmente, quando jogo de Cachorrena, eu tento misturar com o que o meu aliado vai precisar. Seja um salto triplo, seja velocidade, seja dano de empurrão, seja dano horizontal. Cachorrena é um personagem horizontal, então se você usar dano horizontal com ele, isso daqui fica muito bem também, tá ligado? E o Cachorrena, você vai fazer o seguinte nos combos. Na verdade, você vai poder assumir duas posturas em game, né? Basicamente. Ou você vai ficar muito safe, longe do cara, e vai ficar castando skill, tá? Você pode ficar castando a ligação com o seu aliado. Você pode colocar o trovão. Ficar tacando bola de energia nele. Proca uma parede de fogo. E ficar tacando proc de dano de fogo no cara, tá? Até o cara morrer. Aí os caras vêm pra cima, você foge. Vai, faz do outro lado, de volta, tá ligado? Meio que mantém essa distância saudável aí do cara pra te manter vivo, né? E forte, né? No caso. Essa é uma das vantagens dele, que assim, ele tem muita skill. Ele é quase humano, tá ligado? A outra postura que você pode fazer é ir pra cima, trocar porrada com os caras. Porque os combos deles são muito fortes, tá ligado? São muito bons. E você consegue estender eles com as suas skills. Isso é bem legal. Você pode deixar, tipo, eu posso deixar um trovão aqui atrás. Jogar o cara pro trovão. E aí esperar que quando eu estiver jogando o cara naquela direção, o trovão acerte ele, tá ligado? Aí eu posso vir aqui e tacar pra uma parede de fogo. E ficar gerando passivas pra dar dano nele, né? No meio do caminho aqui, ó. Tipo, toma, ó. Tomou dano da parede, do fogo, de tudo. Isso aqui é bem forte, tá? Você tem um controle de mapa muito grande. Então, usa isso a seu favor quando você estiver usando o Cachorrena, tá? E aí os combos deles são os seguintes. É pula, bate pra frente. Ou aquele famoso pula, bate pra baixo. E aí você morde pra cima. O cara morreu muito rápido, peraí. O famoso pula, bate pra baixo. Bate pra cima, bate pra cima, tá ligado? Que é o padrão da vida. Pra você exilar caras horizontalmente, recomendo a caudada no ar, tá? Isso daí é bem forte. Outra coisa que você pode fazer é começar o combo girando. Aí você gira, bate pra cima, bate pra cima. Eu tenho um costume muito grande de começar com o bar no chão e bater o cara pra cima, tá? Pra tirar o controle dele, né? Pra ele não conseguir ficar esquivando e ganhando vantagem horizontal. Então, eu tenho esse costume. Mas aí é uma coisa minha, né? Aí não sei se vocês fazem o mesmo tipo de coisa. Outra coisa legal que você pode usar com ele é o combo e as skills ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou pegar, vou bater no cara, ataca uma bola de fogo. Aí eu vou lá, jogo o cara na direção da minha bola de fogo. Então, tipo assim, você vai ter uma cadência de combos um pouco diferente, tá ligado? Você tem alguns cancelamentos de combos que você pode fazer, principalmente com raio. Mas tudo vai depender muito do timing das suas skills, tá? Então, assim, sendo bem sincero pra vocês, é um pouco mais cadenciado. Não é uma coisa de combo infinito que nem a Arlequina faz, tá ligado? Mas ainda assim é muito forte e elimina muita gente. Vamos pra prática que eu vou mostrar como usar esse cachorro, que é um monstro. E depois eu vou mostrar como ele funciona na dupla. E umas dicas pra você poder dar uma nerfada nele. Bora lá. Mano, já vou falar pra vocês. Cachorana é o personagem mais subestimado do jogo. Ele tem combos de projéteis, mano. Que desgraça, galera. Acorda pra vida, Pedrinho. Tacamos fogo no cara, tomamos uma caldada. Bateu, combinho básico. Nossa, mosca aí. Toma, toma, toma. Combado. Bola de fogo. Agora toma. Oi, flechou, mano. É um projétil. Que isso? Toma, combou, jogou pra cima. Bateu pra baixo. Bateu pra cima, mordeu. Nossa, ô, mano. É muito forte, velho. Que isso? Calma aí, deixa eu preparar meus setupzinhos de projéteis aqui. Que se o bagulho der ruim, você ainda tem seus projéteis pra lançar aqui, ó. Toma. Falou. Vem. Toma. Bola de fogo. Hum, droga. Lebron tá forte. Depois o petting. Toma, toma. Toma, caldada. Falou. Mano, essa caldada pra baixo é muito boa pra você executar o cara, tá ligado? Toma. Cancelou. Cancelou. Pombou. Agarrada. Jogou no fogo. Desviou. Bateu. Mano, é uma mensagem muito forte, na moral. Sendo bem sincero pra vocês. E você ainda pode fazer isso aqui, ó. Bola. Vai. Vem. Vamos. Vai. Você pode lançar a ligação. Ficar dando passivo no cara. Mano, o bagulho é. Muito forte. E aí, cara, você vai brincar também. Ô, louco. Ó. Vamos lá, vamos lá. Acabar com ele, vai. Bola de fogo. Bola. Falou. Acabou pra ele. Ó. Olha, tomei, tomei, tomei. Mas acabou, né? Vocês estão ligados já, né? Bola de fogo. E aí, ó. Só pegar aqui, ó. Você quer pegar a bola de volta? Toma. Mudou a entrada dele, né? Mas tomou uma caudadinha. A caudadinha dela é muito forte, mano. Na moral, é se pulo e ataque pra baixo. Quebra esse shield e dá muito dano, velho. Personagem fantástico. Vamos lá, segundo a partida que eu vou dar uma dica em dupla como que vai funcionar jogar com o cachorrê, né? Bora lá. Ó, o cachorrê, né? Ele tem várias posturas que você pode ter dentro da partida jogando uma dupla com ele, tá? E assim. E aí, pra você calterar ele, você vai acabar tendo que usar... Só entender o que ele vai estar fazendo. Por exemplo, o cachorrê, né? Ele pode tanto ficar de longe como ele pode ficar de perto. Mano, a gente caiu contra dois Steven Universos. Os caras estão de sacanagem pra gente, né? Não vou te decepcionar. Nossa. Quatro malucos na partida. É sacanagem. Os caras... Os caras... Os caras querem, né? Vamos. Vamos lá. Vamos arrebentar ele, né? Os caras quase se põem. Toma. Acabada. Tomamos uma redução de ataque, mas mandamos o cara embora. Aí você pode fazer a ligação. Nossa. Nossa. Pô, Fim, ajuda a nós. Aí para de ficar batendo no bagulho, cara. Eles estavam tentando ajudar a gente, né? Mas assim, você pode puxar o seu aliado. Você pode ficar, que nem eu falei, combando tanto que causando projéteis absurdos, tá ligado? Tipo, você taca fogo. Aí você vai ficar naquele combo de projéteis nos caras, tá? Tacando fogo neles, ó. Bola de fogo. Aí carrega a bola de fogo. Carrega a bola de fogo. Bola de energia. Bola de fogo. Aí você pode ficar fazendo isso. Só que, mano, se você ficar dessa forma, você não vai ajudar tanto, tá ligado? Porque vai ser chato, vai ser chato. Mas o cara pode ficar te focando e não deixar você ficar fazendo isso, tá ligado? E aí, e aí é um probleminha. Mas deixa eu preparar um raio aqui. Combô. Vou ajudar o Finn ali. Bola de fogo. Ó, aí o Finn pode empurrar minha bola de fogo ainda. Vocês viram, né? Não só o Finn, né? Mas alguns personagens que tem ali uma interação com projéteis bem boas. Aqui, mano, eu tô jogando contra dois Stevens. Os Stevens são muito fortes contra projéteis. Então, acaba que pra eu ser muito efetivo aqui, vai ser um trabalhinho. Vamos quebrar o cara aqui, ó. Combo aéreo lateral. Nossa, toma. Acabou pra eles. Já era. Mano, ela é muito forte, tá ligado? Ela é muito forte. E assim, ela ajuda bastante o time. Ela atrapalha, na verdade, muito o time inimigo. Vocês viram que dá pra usar tanto na solo como na dupla. É um personagem muito bom, tá? Quero saber o que você achou do Cachorrena. Se joga Cachorrena ou não, né? Se você não conferiu todas as mudanças que tiveram, vou deixar o vídeo do Pet Notes aqui em cima na tela pra vocês e um outro vídeo de recomendação. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falu, é nóis. Fui!